Música Olá pessoal, aqui é o Murilo Bem, como eu disse no outro episódio, aquele foi só uma introdução Agora, vamos começar de verdade a aventura Verão Vamos correr Saímos da nossa vila Ah, o que você quer? Ei, Murilo, como ele sabe o meu nome? Você não pode ir Hã? Você está com um tepique Ok É só treinador que pode sair da cidade, é isso? Acho que sim, tipo E se precisar comprar alguma coisa fora, visitar alguém É injusto isso De qualquer forma Ei, por aqui Essa é a rota 1 Essa é a rota 1 Tá, tá, tá Ai, eu não quero que você me ensine, eu já sei Que bicho feio Sabe, eu sou o tipo de pessoa que reclama da fala das pessoas Tipo, da fala que eu digo é no inglês Mas tem coisas que eu prefiro falar errado mesmo Sei lá Tipo, nome de Pokémon Tem um monte de Pokémon que eu gosto de falar errado mesmo Mas, tipo Outros nomes, assim Eu não consigo Tipo, eu vejo alguns vídeos de tutoriais Tipo, eu não sei fazer alguma coisa Instalar um programa, sei lá E eu procuro um tutorial no YouTube E eu vejo Umas pessoas que fazem uns vídeos de tutorial E tipo Além da voz da pessoa ser irritante Mais do que a minha Eu acho que a voz da pessoa é mais irritante do que a minha A minha é super irritante, né? Mas mesmo assim Além da voz dela ser super irritante Ela ainda fala as coisas erradas Tipo As palavras em inglês que aparecem lá Eles falam De um jeito Que dá raiva Eu, por exemplo Eu falo algumas coisas erradas Mas normalmente eu sei que está errado Eu até penso Nossa, os outros médicos ficam falando Nossa, ele fala errado Eu até penso assim Mas sei lá Tem coisa que eu prefiro falar errado Não sei porquê, mas Eu prefiro Igual aquele programa de gravar vídeos Ah, vamos Aí Aquele programa de gravar vídeos O Fraps Eu falo Fraps O certo é Fraps 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 Sei lá Eu Eu É porque Tipo Sei lá Eu prefiro falar Fraps Eu não consigo falar Fraps Isso é chato Vamos lá Então Continuar A vida Não sei porquê Eu falei isso Tipo No que que isso vai ser útil Na sua vida Nada Em nada Ah, finalmente Um ataque de fogo, né Oi, menina Ela não quer lutar Patrati Não gosto dele Não gosto Ember Queima essa bostinha Essa porcaria Queima mais Isso aí Eu quero capturar O Lily Poop Lily Poop Porque ele é um cachorro E eu gosto de cães Eu não capturo ela Porque eu não gosto de gato Ai, é má Tá bom Vamos lá Ela abaixou Ah lá Ela fica abaixando a força do meu ataque Então vamos abaixar a defesa Daí fica igualado Se bem que É a primeira vez que eu vou estar abaixando a defesa E ela já abaixou o meu ataque duas vezes Então vai equivaler Que ela tenha abaixado uma vez só Enfim Vamos continuar mesmo assim Eu ganho de qualquer forma Eu espero Ember É isso aí Ember Isso mesmo Vamos lá Ah, é uma pokebola Essas pokebolas Essas pokebolas aqui São itens Itens Não são pokebolas Às vezes São pokebolas de verdade Mas normalmente São poções Antídotos Essas coisas Eu já falei Acho que não Esse é o meu jogo preferido Do Pokémon Sabe Todo mundo conhece Essa rivalidade Assim Das pessoas Que só gostam Da primeira geração Ou que Preferem Com as pessoas Que estão de boa Com as novas gerações Na página no Facebook Nintendista Por exemplo Tem muito disso Daí As pessoas Eu prefiro a primeira geração Mas tipo Daí As pessoas Ficam lá Reclamando Das novas E falando Mal Daí falando Ah A primeira Melhor De todas Essas coisas E tal Daí As pessoas Que estão de boa Com a nova geração Começam a Achar os defeitos Da primeira geração Daí Fica ruim Pra mim Pra mim Pra você Pra todo mundo Que prefere a primeira Eu gosto das novas Pra assistir Não Eu gosto das novas gerações Pra jogar Você Treinador Meu nome É Alder Elder Sei lá Eu sou um treinador Com interesse No mundo Ah Tá bom Então Daí Tipo O que que ele quer Por que eu tenho Que te seguir Tá bom Então O que que eu tava falando Ai Nem lembro Ah é Então Eu gosto das novas gerações Pra jogar Porque pra assistir É ridículo Eu não gosto Nem um pouquinho É irritante E a voz nova Do Ash É muito chata Então Tipo Sei lá Eu não consigo assistir Às vezes Eu vou lá Ligo na cartoon Meio dia Tá passando Pokémon Então eu tô assistindo Tipo Eu não consigo É irritante demais Deu mundo de canal Na hora Eu ponho na Niki Que tá Na Niki Que tá passando Bob Esponja Bob Esponja É meu desenho favorito Nunca enjoa Bob Esponja Calça quadrada Sim eu tenho um mapa Seu amigo Com o Ocho Watts Não é ele Tá Espera aí Deixa eu me ajeitar Pronto Aqui que é aqui mesmo É a casa dele né Eu tenho que ir pra uma fazenda Aqui do lado Isso Batalhas 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 de verdade Batalhas 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 Não gosto do Batalhas Ele é muito sem graça Tá chovendo Os ataques de fogo Não vão ser tão fortes Tá chovendo Viu Nossa Chuva maldita Vamos usar Teiko Sei lá Isso aí E aí Vocês estão gostando Da série de Alice no País das Maravilhas No momento Vamos ter que pausar A série Ficar um tempo Sem fazer vídeo Por causa que Tipo O meu computador Antigo Não sei se eu já Reclamei pra vocês Mas ele era uma porcaria Então E ele era novo Não tinha nenhum ano Tinha nenhum semestre De uso Daí Ele era uma porcaria Daí a gente levou Pro conserto Pra assistência técnica Eles falaram Que não tem conserto Devolveram o dinheiro Do computador E a gente comprou um novo E o novo é ótimo Ótimo assim Pra mim é ótimo Pra um monte de gente É Ai que simples Tem quase nada Blá 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 Tô nem aí Pra mim tá ótimo Daí tipo Eu precisei Eu pedi pra eles Acha que eu vou deixar Eles excluírem Todos os meus arquivos Do computador Não Eu pedi pra eles Passarem pra mim Os arquivos Daí eu Dei o meu HD externo Lá pra eles E os jogos do Wii Ficavam gravados no HD E não dava Pra ter o jogo do Wii Mais as coisas Tinha memória Só que O HD Ou ele tem só pro Wii Ou pra outras coisas O Wii É uma frescura Com isso Então ele só pode ter Wii Se for ter Wii Se for ter Wii Vai ser só Wii É isso E eu tive que apagar Todos os jogos E eu ainda não passei De volta os jogos Já tirei as coisas Do HD Mas não passei Os jogos de volta Então Vou esperar um pouco Aqui eu não lembro Como era o nome do programa Que tem que passar Que usa pra passar Os jogos Era W Ou alguma coisa Não era o Wii Eu acho O nome não era o Wii Enfim O nome é o Wii 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 Ele não quer lutar O que que tem aqui? Ai, ai, eu volto Se eu cair, eu não volto mais A vantagem que vai ter no XY É que se você cair, você Vai conseguir pular Tem que ter um Pokémon lá, mas Você consegue Cadê? Cadê os caipiras Dessa fazenda? Tô brincando, gente Tô brincando Ó, ótimo Tá bom De novo, cara Você quer lutar de novo De novo Aproveitar agora Que hoje eu não fui na escola Que hoje vai ter jogo de bullying Então vai ter poucas aulas A gente vai ter que ficar assistindo E daí eu achei Eu não queria assistir Segunda-feira eu já assisti Hoje é quarta Segunda-feira eu já assisti A gente ganhou a nossa sala Daí tá, beleza A gente ganhou Tá, tá de boa Daí hoje ia ter o jogo contra a outra sala Ah, para com isso Mata logo ele Isso Daí eu não quis ir Porque ia ter no máximo As três últimas aulas Então achei melhor ficar em casa Convenci minha mãe de deixar eu faltar Daí eu tô aproveitando Pra gravar um pouco Eu já tava planejando gravar esse jogo Só não sabia quando Quando eu finalmente arranjo O meu emulador Um emulador decente Que eu já baixei um monte de emulador de DS E tudo uma porcaria E agora eu finalmente achei um emulador decente Aprendi a configurar Que eu queria deixar desse jeito Assim ó As telas Uma do lado da outra Que o jeito que o emulador deixa É uma embaixo da outra Eu não gostava Ficava muito pequeno Assim pra enxergar Dava pra enxergar Mas ficava muito pequeno Então eu deixei uma do lado da outra Eu nem sabia que dava pra fazer isso Eu vi Tipo Eu vi no vídeo lá da Da Kano etc Games Ela fez Pokémon Soul Silver E ela deixou do lado Eu não sabia Eu não sabia como eu fazia isso Daí eu aprendi Eu procurei Tutoriais Não achei Eu tive que aprender sozinho Eu fiquei fuçando um monte de coisa E aprendi Eu consigo aprender sozinho Só tenho preguiça disso É triste isso né Eu tenho preguiça de um monte de coisa Hum 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 Tá bom Vamos correr Eu gosto desse jogo Uma das coisas que mais me faz gostar dos jogos de Pokémon São São quando tem É quando tem Os Pokémons antigos E os novos Pra você capturar Tipo É ótimo isso Porque eu não gosto de todos os novos Eu gosto só de alguns e tal Gosto só de alguns dos Pokémons novos Daí fica chato Tipo Ah Outra tendadora No Pokémon Black e White Por exemplo Na versão Black e na versão White Só tem os Pokémons novos Pra você capturar no começo do jogo Só acho que depois Elite dos 4 Você consegue achar os antigos Pra capturar Eu acho chato isso Eu gosto do jogo Mas o único problema era aquele E agora Nesse Pokémon aqui No White No White 2 E Black 2 Daí eles fizeram diferente Eles deixaram os antigos E os novos Daí fica ótimo Por isso que esse é meu jogo preferido Do Pokémon Eu só espero que o Pokémon X e Y Eles Lancem com A opção de capturar novos E antigos Igual no Black 2 Daí Fica melhor né Se eu não me engano É só no White Que não tem Pokémons de várias gerações É só no White mesmo No White e no Black Primeira versão Que eu acho que no Platinum Tem Diamante para DP É no No SoulSilver No SoulSilver Tem só na parte de canto SoulSilver de HeartGold É só em canto mesmo É só em canto que tem É Só que tipo É por causa que é um remake do Pokémon Gold Silver e Cristal E lá Eles tinham as outras gerações No caso eram só duas gerações Então tinha a primeira e a segunda Agora Agora tem seis gerações Vai ter seis gerações A partir de sábado Cara eu não aguento mais esperar Eu já tenho o dinheiro certinho guardado Para eu comprar Então Daí é por isso O meu segundo jogo preferido De Pokémon é Pokémon SoulSilver Eu gosto É legal Ah só falta da estática Não dá estática Não 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 Isso Não deu estática Odeio quando tipo Você dá um ataque Que você tem que acertar ele Tipo Com a mão Com a cabeça Sei lá Você dá um ataque Daí Como ele é elétrico Ela dá estática Eu odeio quando isso acontece Dá muita raiva Ai que susto Parlay is real Tá bom Valeu É por causa da estática mesmo Eu acho Uhum Problemas Tá bom Então gente Eu vou parar por aqui Já deu 18 minutos Sem as edições Enfim Vou parar por aqui Vou Achar os Pokémon Aí Para eu capturar Treinar eles Depois Eu continuo Gravando Tá bom Tchau Tchau Tchau